Passes Marques cruza e Serginho Cabeceia, 1 a 0 Corinthians. O Paysandu empata, Daniel sofre falta que Garrinchinha cobra para Gilmar Francisco marcar de Peixinho, 1 a 1. No segundo tempo Silvinho cruza da esquerda e Marques bate de primeira, 2 a 1 Corinthians. Escanteio para o Paysandu, Antônio Carlos cobra, Henrique falha, Gilmar Francisco faz o segundo dele no jogo, 2 a 2. Agora o cruzamento de Garrinchinha, lá da ponta direita, o desvio de cabeça de Nuno e é o terceiro do Paysandu. É, mas o Corinthians ainda reage, Marcelinho sofre pênalti e ele mesmo bate e fecha o placar. Paysandu 3, Corinthians 3.